Brasil adentro, música de perigo. Quer lembrar, o Devotos do Ódio foi fundado em 1988, lá na comunidade onde você mora, que é Alto José do Pinho. E esse nome de onde surgiu? Devotos do Ódio. Pra quem não sabe, é o nome de um livro, de José Lozeiro. Formei a banda sem nome, que a gente vai fazer o terceiro encontro antonuclear. Chegando pertinho, ele disse, pô, coloca Devotos do Ódio, depois vocês tiram. Hoje é só Devotos. É, as pessoas folgavam no chão da gente com uma violência muito grande, assim, e a gente é totalmente contra isso. E a gente disse, picho, próximo disco, vamos deixar só Devotos, cara. Então era esse negócio do ódio, a gente não tem nada a ver com a parada do mal. E o Faces do Subúrbio foi fundado em 1991. Eu tinha um vinil de caju e castanha. Eu comecei a assemelhar a questão da divisão de rima. Forjando a minha própria rima. Sem participar de nenhuma oficina com autoestima. Sempre acima da disciplina que ensina. Repenbolada, arrependi, minha obra prima. O primeiro disco do mestre Ambrosio foi... Ele marca, né? Ele é um ponto de partida, assim. Era uma opção de risco que você tinha que assumir. O poderoso é minha máquina. Eu vi a poeira correr no chão. E aí, em 2012, você gravou Avante e retoma a guitarra elétrica. Fatalmente, eu comecei a me questionar. E que diabo é que eu sou, então? E aí, junto com isso, veio uma necessidade de um instrumento. E passado um tempo, com todas as mudanças na indústria fonográfica, mudanças culturais e tendências artísticas ou não, se fechou de novo aqui um pouco, você acha? Tem espaço na rádio, na mídia? A gente toca pouquíssimo em rádio aqui. Eu, pelo menos, toco muito pouco. São pouquíssimas rádios que tocam uma música pernambucana. Ainda existe essa necessidade de você ter que sair da sua terra. E você, Lirinha? Já lançou dois discos, né? Eu caminhei pra dentro da minha própria música. Eu fui em busca da música dos meus sonhos. Pretendo não perder o prazer com o que faço e também a fortaleza da independência.